rapaziada primeiramente um bom dia boa tarde bonete a todos estamos aí com mais um vídeo nosso canal do youtube e hoje rapaziada mais uma rio da igreja tafé hoje o modelo 2013 2014 essa motorização v6 de 270 cavalos pessoal se daí ela é blindada tem teto solar e o teto solar abre alguns modelos de carro blindado que o teto não abre e tem alguns modelos que o teto abre essa é blindada os vidros dianteiros abaixo os traseiros de praças não e o teto abre né bem legal pessoal carro a gente fez uma personalização na loja há uns meses atrás seis sete meses atrás e hoje o cliente veio lá da zona sul pra mim trazer esse carro só pra instalar o difusor de escapamento então vai ter o difusor nessa v6 aqui hoje vai ficar sensacional vai ficar perfeito lembrando é um carro v6 um carro de 270 cavalos então hoje o barulho original dela eu vou mostrar para vocês como que é bem sem graça né pessoal bem silencioso então a gente vai mostrar agora para vocês ele com um barulho original e depois lá na brozinho a gente instala no difusor mostrando para vocês o barulho como vai ficar parado depois mostrando o barulho andando lembrando que essa daqui é uma santa fé com freio de mão eletrônico não é aquele freio aqui freio de mão né essa é eletrônica e é isso pessoal é um carro bem confortável de andar é um carro blindado é um carro que você tem uma segurança né e é isso aí pessoal bem legal a visibilidade a película 3m aqui color stable show de bola vem com as assinaturas aí então é isso pessoal acompanha esse vídeo para acompanhar ali na retinha a esticada com barulho original com barulho original e você que tem uma santa fé ou alguma veracruz ou qualquer carro seja 1.0 1.4.6 2.0 qualquer motor pessoal a gente instala difusor certo só me chamar o whatsapp está na descrição combinar aí fazemos vários projetos em carro não só difusor vamos conversar vamos bater um papo vamos papiar e a gente agenda para vocês trazer o carro então é isso pessoal acompanha agora esticada com barulho original é rapaziada o carro anda muito bem por ser um carro pesado blindado é um carro que desenvolve tem um ótimo desempenho então é isso daqui a pouco a gente vai dar mais umas esticadinhas para vocês curtir o barulho original é bem sem graça né pessoal bem silencioso é barulho de v6 é bonito mas é silencioso então daqui a pouco a gente volta mostrar para vocês barulho original é isso aí rapaziada bem sem graça né carro com barulho original sem chance então partiu borózinho vamos instalar o difusor e vamos ver como que vai ficar o barulho rapaziada então chegamos aí já na borózinho primeiro carro de 2023 estou trazendo aqui para eles 2022 foi um sucesso 2023 também se Deus quiser vai ser também lembrando que agora tá trabalhando com as novas linhas de downpipe é abafador filtro intake pressurização e te completo você que tem um carrinho turbo de fábrica que quer fazer um kit alegria tem aqui na borózinho também é só me contatar aí e agendar né então começando aí tá mais uma né para você não é isso aí só e aí pessoal é uma rinda e grança da fé acompanha aí vai ficar bem legal bom rapaziada então agora barulho original e o seu joio está instalado aqui é silencioso original agora a gente vai abrir a válvula e aí e aí e aí É isso aí rapaziada, bem legal Pra quem percebeu, tem dois estágios de abertura Então quando você abre ele inteiro Tem um barulhão alto Quando você dá um toque só pra fechar Ele fecha a metade E fica um pouquinho aberto com um barulho bem suave Então é isso pessoal Vamos testar agora andando na pista E vamos lá Bom rapaziada, então Difusor de escapamento já instalado Fazer aquele velho teste Ó rapaziada, se liga só É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É rapaziada, resultado excelente Difusor de escapamento aí Difusor de escapamento aí A Gran Santa Fé ficou top Lembrando né Consegue desativar o barulho Ele fica exatamente 100% original Da mesma forma que era né, silencioso E aí quando abre a válvula E aí quando abre a válvula Show de bola Então é isso aí Então é isso pessoal Ficou bem legal Vocês que estão acompanhando aí pelo vídeo do Youtube Quer fazer um projeto como esse Quer instalar um difusor de escapamento no seu carro Só me chama aí Fica bem legal Dá mais esportividade pro carro Legal quando você quer dar uma acelerada né Uma brincada Você consegue abrir a válvula Deixar o carro barulhento Quando você não tá afim Você consegue fechar a válvula E deixar o carro original Porque nem sempre a gente quer barulho né pessoal Pessoal então Já finalizado Com chave de ouro Os vídeos de difusor de escapamento é sempre assim Sempre com antes e com depois Só pra poder mostrar a diferença né Pra quem está assistindo Poder ver a diferença E notar né Então é isso pessoal Finalizado aí Com chave de ouro Ficou bem legal aí o resultado Se você que tem um carro V6 Com um carro 4 cilindros Com um carro V8 Independente de qual motorização seja Dá pra instalar difusor em qualquer carro Pessoal Até no carro 1.0 aí Pra quem geralmente me pergunta Então é isso Deus abençoe a todos Obrigado E até a próxima Endereço Telefone Lá na descrição Só chamar Fazer um orçamento E agendar seu horário Certo? Obrigado a todos Fiquem com Deus Valeu